O único, o insuperável, o inimitável, Pelé. Todo mundo vive perguntando, quem vai ser o próximo Pelé? Só bola fora. De vez em quando, até aparece um fenômeno, mas só Pelé é Pelé. E só Bombril é Bombril, entende? Tudo passa. Só Bombril fica. Que nem o Pelé. Ninguém passa sem Bombril. E quem escolhe outra marca? Não entende, entende? Só Pelé é 10. Só Bombril é 10. Não entende, entende?